Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com a família Novaes. No último episódio voltamos do Egito e eu acabei de entrar no jogo e vi que essa pessoa tá na minha casa. Peraí pessoa que eu tô tentando te mostrar, é um adolescente. Ledo Tibodel. Não era o babá esse daqui? Eu acho que era o babá da Melinda, não era? O que esse menino tá fazendo na minha casa? Eu não sei. Ah, será que ele veio pra ser babá dos animaizinhos? Eu acho que ele veio pra ser babá dos animaizinhos, gente. Porque se eu não me engano, fica, não é? A Melinda, como vocês viram no final do último episódio, ela já chegou e já foi trabalhar, coitada. Chegou de viagem e foi trabalhar. Gente, olha aqui uma curiosidade pra quem não sabe. Os adolescentes, eles são menores que os adultos. Isso é muito legal. Isso é só no The Sims 3, tá gente? No 2 também. No 4 não tem mais isso, você não sabe quem é adolescente e quem não é. Porque eles são todos do mesmo tamanho. Eu acho que é legal, sabe? Dá um pouco mais de realismo. Ai, The Sims 3, olha. E The Sims 2 também gosto bastante. Maravilhosos, né? Bem, no último episódio, eu disse pra vocês que hoje iríamos mudar algumas coisas aqui na casa. Algumas dicas vocês deram nos comentários. Então vamos trocar e comprar mais algumas coisinhas aqui pra casa, né? Ai, ó, eu desisto, gente. Com vaso fuleiro ou sem vaso fuleiro, o Ikea dela sempre vai estar quebrando essa privada. E o chuveiro tá ali. E esse banheiro voltou a ser um caos. Enfim, gente, uma coisa que tá me incomodando muito, que eu vi também tá incomodando vocês. Vocês deram a sugestão pra gente melhorar um pouquinho aqui. São as luzes. Vocês falaram que as luzes estão muito estouradas. Eu dei uma melhorada, tá? Em algumas luzes pra não ficar estourada. Exceto a da lavanderia, porque aqui ainda tá estourada, porque a bancada é branca. Deixa eu já trocar a cor aqui, porque branco deixa mais estourado, né? Eu já dei uma melhorada aqui na cor dos móveis. Ó, dei uma melhorada ali, tá vendo? O branco, ele estoura mais com a lâmpada. Reflete mais, no caso, né? Deixa assim, acho que combina com o tapete. Dá uma mudada, né? Vamos tentar dar uma arrumada aqui. Vou tentar mexer aqui nas luzes pra deixar o menos estourado possível. Aí, o que acontece? Se eu deixo pouca lâmpada, tipo, deixar só uma aqui. Deixa eu colocar só uma. E colocar pra iluminar mais, pra ver. O ambiente, geralmente, pra vocês, na edição, eu clarei um pouco, mas mesmo assim, ele fica mais escuro, sabe? Ó, já coloquei mais brilho. É assim, tentar dar uma ajustada com o que a gente consegue, sabe? Ó, aqui pra mim, deu uma melhorada. Parou de estourar, tá vendo? Mas tem alguns pontos que ficou mais escuro um pouco pra mim. Pra vocês, provavelmente, também vai ficar. Vou dar uma ajeitada aqui na iluminação dos cômodos. E no próximo episódio, vocês me digam se melhorou ou não. Gente, olha só. Mudei aqui a iluminação do banheiro, tá? Mudei também a cor que tava um beijinho claro nos móveis. Coloquei um bege escuro. Um pouquinho mais escuro só. Na banheira, aqui na pia, na parte de cima. Uma em todos os móveis. E olha que legal, olha a ideia que eu tive, gente. Eu taquei aqui nesse, que tava assim, nesse balde de roupa suja. Eu taquei uma trama aqui, ó. Deixa eu até salvar, porque eu achei legal. Uma trama pra ficar mais aconchegante, né? Combinar com o nosso banheiro, que tá todo alagado. Mas isso aqui vai passar o dia que tá arrumando ali. Depois a gente pode tacar mais uns adornos aqui. Como eu falei no vídeo de reforma, que não deu tempo de fazer lá. A gente vai fazer aqui. Só não nesse episódio, que eu acho que não vai dar tempo. Temos que arrumar o quarto da Melinda e mudar algumas coisas aqui, como as luzes, né? E também tive essa ideia de fazer isso com a caixinha da Kim, gente. Olha. Olha só como ficou fofo. Tava essa aqui tradicional. E eu coloquei um vime aqui também, ó. Esse banheiro aqui. Vai ficar muito aconchegante. Tá ficando de pouquinho em pouquinho. Olha essa privada entupida. Gente, é a privada do terror. Tá sempre entupida e quebrada. Não tem jeito. É eles mesmo. Não é a privada. No quarto do casal também mudei, tá? Mudei a iluminação, coloquei essas lâmpadas aqui de teto pra não ficar tão estourado. Eu acho que deu certo. Pelo menos eu enxergando, deu. Vamos ver como é que vai ficar na edição e o que vocês vão achar. Aqui, na biblioteca, um ambiente bem aconchegante, também alterei. Tô tirando as luzes do By The Bug de pouquinho em pouquinho e tá a gente trocando. Coloquei outras lâmpadas aqui, mais algumas de parede. Eu acho que ficou bem legal. Ajuda muito os móveis a serem escuros, né? Quanto mais claro, mais reflete a iluminação. Então ficou bem legal assim. Eu não achei que ficou estourado. Também não quero deixar o negócio muito claro, porque é mais aconchegante aqui, né? Uma sala de estudo, uma biblioteca. Sala, não mudei muita coisa. Só alterar a cor da TV e dessa mesinha aqui, porque a gente vai reformar ela, tá gente? Então não vou mexer nela. Lavanderia, alterei também as lâmpadas. E a cor dessas bancadas aqui que tava refletindo muito, tava muito clara. Eu acho que agora ficou melhor pra vocês verem também. Ó, já perceberam que tem brinquedo de criança e brinquedo de cachorro por tudo que é canto, né? Você vê como eles são organizados. Pra não dizer o contrário, né? Aqui na cozinha, o canal Mila Sims disse que a luz da cozinha ficou muito estourada. Que é pra colocar o fogão e a geladeira preta. Influencia muito por os móveis serem claros, né? Como o fogão e a geladeira e as bancadas. Eu vou colocar aqui, como ela disse a sugestão, acho que vai ficar bem legal. O fogão e a geladeira preta. Olha só, gente. Coloquei o fogão e a geladeira preto. Assim de cima, não parece que a frente é preta, mas é assim, tá? Tá batendo reflexo. Ixi, faltou o processador aqui. Troquei aqui a cor dos móveis. E também escureci um pouquinho a bancada. Acho que assim ficou legal. Ainda não mexi na iluminação, tá gente? Calma que eu vou mexer. Não vai ficar essa coisa escura também como tá aqui. Mas eu acho que ficou legal. Eu não troquei a cor da bancada. Eu só mesmo escureci ela um pouquinho. Primeiro eu vou trocar essa parede aqui. O Arteson Otávio perguntou se eu sabia que dá pra colocar meia parede aqui pra dividir a copa da cozinha. Sim, eu sabia. Mas eu não lembrava disso. Não lembrava que tinha meia parede. Porque ela fica mais escondidinha lá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse arco aqui. Eu vou fazer o que ele disse. Porque eu acho que vai ficar legal. Separar a cozinha da copa como uma meia parede aqui. Aqui, gente, ó. Tem as paredes normais aqui. Aqui, meia paredes. Eu nunca venho nesse meia paredes. Eu nunca lembro que tem, sabe? Eu acho que eu sempre uso com o vidro. E essa aqui, tipo, murinho normal, sabe? Coloquei meia parede só aqui. Aqui, deixei uma entrada boa aqui. Do tamanho do arco, ó. Acho que eu gostei assim. O que vocês acham? Eu vou trocar a iluminação. Da cozinha. Não, ela vem de um balcão. E, anta. A iluminação da sala de jantar também. Ou copa, né? Que dá na mesma. Colocar uns lustres bem legal. Gente, olha só como ficou. O que vocês acharam? Escureci, né? A geladeira e o fogão. Que estavam branco. A pia também. E o processador também. Pra eles combinar, né? E essa faca bugada aqui dentro da parede, gente? Oxi. Olha, eu acho que melhorou. Mas, me digam aqui o que vocês acham. Se ficou muito escuro. Ou se ainda tá estourado. Estourado, eu acho que não, né? Não sei. A sala de jantar ficou assim. Coloquei uns lustres, tá? Aqui na cozinha. Eu acho que ficou uma casa mais aconchegante ainda, né? Não tá tão clara, sabe? Mais brinquedo de criança na minha sala de jantar. Melinda, criatura. Bem, tirando a sala e o quarto da Melinda, que eu ainda não mexi. Eu acho que a iluminação da casa ficou legal, né? Me dê a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? A gente vai ajustando pra ficar o melhor possível. Bem, a Camila Mascarenhas disse pra pôr a pia do lado do fogão. Porque eu acho que ela ficou meio aleatória aqui. Ah, gente. Eu achei que ficou tão legal assim de diferente, sabe? Não achei que ficou aleatório. Eu ia colocar só uma bancada aqui. Mas o problema é que se eu colocar só uma bancada aqui, os Sims, eles vão ficar pegando a comida daqui pra vir cozinhar aqui. E aí vai pegar o processado lá e fica aí, né? Zig-zag. Com uns barata tonta. Por enquanto, eu acho que eu vou deixar assim a pia aqui mesmo. Achei que ficou bem legal. Ficou diferente, né, gente? Das cozinhas que a gente conhece. Tradicional assim. Que a pia é sempre do lado do fogão. As minhas cozinhas são sempre assim, tudo grudado, sabe? A gente tem que pôr ainda o bar. Eu não sei se eu vou pôr ele por aqui ou se vai ser lá fora. Mas a gente vê mais pra frente, né? Mas eu acho que combinou muito aqui essa pia com essa flor aqui, sabe? O que vocês acham? Eu troco mesmo? Referente à decoração aqui do quarto da Melinda, eu tinha perguntado pra vocês, depois que ela cresceu, qual o tema que a gente poderia estar fazendo aqui. O Maírton Pereira Lima, ele disse que como ela tem o traço de atlética, pra fazer com a temática esportiva. E a Emily Nunes disse pra fazer o quarto de ursinho. E mudar a cor do rosa pra outra cor, já que ela trocou até a cor das roupas e tudo mais, não tá mais nessa pegada rosa. E, gente, deu empate, tá? Muitas pessoas gostaram das duas opiniões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois. Eu vou fazer o quarto com temática esportiva e de urso, tá? Não vai ser só uma, porque ninguém gosta só de uma coisa também, né, gente? Vamos falar a verdade que todo mundo gosta de mais de uma coisa. Porque, afinal, ela é muito fofinha, mas ela também gosta desse negócio de esporte, né? O que eu vou fazer? Eu comprei esse sapéu de parede aqui de cowboy. Vou entrar aqui pra mudar a cor. Aqui em temático mesmo, eu sei que tem alguma coisa aqui de esporte. Só preciso achar, tem vários, ó. Nossa, mas isso aqui não é de esporte não, é? Ela tá moscando. Me enganei, gente, peraí. Gente, olha esse sapéu de parede de ratinho. Eu nunca percebi esse sapéu de parede aqui. Mas eu sou muito lesada mesmo, não é possível. É muito fofinho, gente. Ai, que amor. Olha, achei esse daqui de esportes. Eu vou mudar a cor. A Camila Mascarenhas, ela foi uma das pessoas que votou pra fazer o quarto de ursinho. Só que ela falou pra puxar por uma pegada roxa, sabe? Então, pra gente sair do rosa, a gente pode entrar no roxo. E aí, a gente vai fazendo bem bolada aqui, gente. Vai ficar bem legal. Vamos ver se fica legal. Olha isso aqui, gente. Nossa, dá muita diferença. Muito cara de Melinda, sério. Eu achei que tá cara da Melinda. Tudo é fase. Uma hora gostam de uma coisa, outra hora gostam de outra. Olha só como ficou as paredes. Gente, ficou muito legal. Eu gostei, pelo menos. Gente, pense numa pessoa indecisa. Essa cama aqui, ela não muda essa parte de ursinho laranja. Ela só muda aqui a cor. Sabe, ó? A gente só deixa assim, ó. Um lilás bem quase branco com esse laranja do urso, sabe? Também combina meio com a parede, né? Acho que não ficou muito diferente, não. Ó, acho que assim tá bom. A cama tá bagunçada porque a Melinda não teve coragem de arrumar essa criatura. Parece a mãe dela que levanta e não arruma. Eu tenho que mandar ela arrumar. Bem, vamos indo, gente. Acho que assim tá ficando legal. Vamos indo. Qualquer coisa, a gente muda alguma coisa aqui da cama depois. Eu tirei aquele tapete que não tava nada a ver. Porque aquele tapete, gente, eu não consigo alterar a cor dele, sabe? Então fica difícil. Então vou ter que colocar um outro tapete aqui no quarto dela pra não ficar muito carnaval. Tem esse daqui de borboleta. Do jogo base. Do jogo base não. Ah, da expansão estações. Acho que fica legal a gente pôr esse daqui e alterar a cor. É bom que a gente troca um pouco o tapete também, né? Gente, que indecisão. Eu achei, sinceramente, que seria fácil, sabe? Seria fácil mesclar dois temas no quarto. Mas se já é difícil um, imagina dois. Né, Nayara? O que você tinha na cabeça? Gente, eu tô aqui trocando as coisas. Aí eu fui colocar esse quadro no inventário. Falei, ah, vou colocar no inventário pro próximo filho, né? Que agora a gente vai colocar uma coisa mais de criança, assim, não tão de bebê, né? Aí eu lembrei que a Adele tá grávida. Aí me deu outro apontado no coração, tipo, meu Deus, a Adele tá grávida de novo. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. É que ela não descobriu ainda, né, gente? Vou ativar aqui o Move Objects On. O Testing Sheets já está ativado pra eu poder pôr os ursos aqui. Tô arrumando aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês como que tá ficando, como que vai ficar. Gente, olha só como tá ficando. Essa daqui é a luzinha dela, noturna. Eu vou deixar aqui. Olha só, coloquei esse quadro aqui, que eu acho que é bem infantil, né? Não sei por que me lembra escola, gente. Me lembra muito escola isso daqui. É uma escrivaninha pra ela fazer a lição. Coloquei essa cadeira aqui da biblioteca aqui pra ela. E comprei uma melhor, né? Mais cara, no caso. Porque eu acho que essa daqui não é melhor. Dura, não tem nem encosto. Então, deixei essa daqui fofinha pra Melinda. Coloquei esse criado mudo aqui. Eu ia deixar branco aqui em cima, mas puxei um pouquinho pro lilás pra não ficar muito estourado a luz em cima, né? Eu mudei a cor do tapete aqui. Eu coloquei no canto um salmão. Troquei a cor disso daqui também, desses bloquinhos. E eu vou comprar um fogãozinho de brinquedo pra ela. Alterei aqui. A cama tava nessa parede, mas não tava... Não tava legal. Não tava centralizando a janela e me dá um toque. Não toque. Porque eu tive que trocar a parede. Não temos muito dinheiro. Não temos nada de dinheiro. Dá pra ver que a gente tem 89 simbolions. Olha que fofo, gente. Ela faz bolinho aqui, faz torta, faz um monte de coisa. Muito legal. Vou mostrar pra vocês. E dei um jeito aqui, comprei. Vendi algumas coisas da casa pra ter dinheiro, mas isso não é o meu caso. O importante é que eu comprei. Pronto, gente. Temos só três simbolions. Eu vou ter que ver as coisas que eles trouxeram do Egito, tá? Não vai dar pra gente ver nesse episódio. Mas no próximo veremos sim. Pra gente vender todas aquelas relíquias pra ficar ricos. Olha como é fofa. Le Petit Eiffel é o nome da torre. E ficou assim o quartinho dela, gente. Fiz milagre com o dinheiro que tinha aqui, mas eu acho que ficou bem legal. Ficou bem a cara da Melinda. Provavelmente eu estou esquecendo coisa, viu? Não lembrei de muita coisa. Me digam aqui nos comentários. Se vocês querem que eu coloque mais alguma coisa ou mude alguma coisa aqui no quarto dela. Pra gente tá fazendo nos próximos episódios. Olha aqui, gente. Lembra a diferença de quando a gente olhava pro quarto da Melinda e era quartinho de bebê? Ai, agora é quartinho de criança. Nossa cria tá crescendo, gente. Muito obrigada a todo mundo que deu as sugestões aqui. Fico muito feliz de coração que vocês estejam participando e ajudando a melhorar aqui a série e o canal. Muito obrigada. Gente, olha a cara da bola de neve. Não, você tem que fazer reforma agora. Não acredito. Detalhe, que eu tô aqui e chegou crianças fantasiadas na minha casa. Agora me diga por que se é verão. Gente, é verão. Não é Halloween. Margarida Heart. Ai, os filhos do Heart, gente. Lembra? Eu acho que eles são gêmeos. As gêmeas. Olha só, você tá fantasiada do quê? Alguém pode me dizer do que é essa fantasia? Porque eu não lembro. Melinda, você nem conhece elas, né? Apresentação amistosa e comida todos pra dentro. Olha só, gente. Oh, deu docinho. E a Melinda tá conhecendo as crianças. Fugiu. Fugiu, Melinda. Olha, você não adiantou colocar o traço de amigável em você. Você é antisso, você é igual a sua mãe. Vai lá, os amanheiros. Gente, então esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. Se inscrevam se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificação pra ficar ligado sempre que tiver vídeo novo. Comentem aqui embaixo o que acharam da reforma. Deem sugestões. Eu leio, gente, todos os comentários, tá? A gente pode estar aplicando aqui na série. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.